Você é como um sol que ilumina até a lua Não há felicidade que se compare com a sua Uma humilha que é a mistura de ternura e dança Carinha de anjo, sorriso de cristal Carinha de anjo, queria adivinhar Como você faz pra conseguir ter o mundo Gire junto com seu coração E não imagina o que eu sinto por você Carinha de anjo Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo No infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar de esconde-esconde numa nebulosa Voltar da casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar de esconde-esconde-esconde numa nebulosa Voltar da casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar de esconde-esconde numa nebulosa Voltar da casa nosso lindo balão azul 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 Lindo balão, balão azul Nosso lindo balão azul Com R eu comece escrevendo a palavra amor Com M eu escrevo manhã pra quem já acordou Com oi te dou um sorriso e você me dá oi Oi! Com R eu termino essa rima e agora já foi Com a palavra amigo eu posso escrever Com M eu escrevo mamãe tô pensando em você Com oi eu escrevo e te digo a palavra ok Ok! Com R eu procuro respostas do que eu não sei La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela chama a função na mídia social Invejada por todas, ela é sensacional Tem uma rádio chata, pose de menininha Mas quando dança e canta, essa garota é uma gracinha Uma foto por minuto, mil curtidas por segundo Na rede social, que não falta é assunto Vive dentro do seu mundo, vive fantasiando E tudo que ela faz, ela tá compartilhando Ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela chama a função na mídia social Invejada por todas, ela é sensacional Tem uma rádio chata, pose de menininha Mas quando dança e canta, essa garota é uma gracinha Uma foto por minuto, mil curtidas por segundo Na rede social, o que não falta é assunto Vive dentro do seu mundo, vive fantasiando E tudo que ela faz, já tá compartilhando Ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar Ela é poderosa, tá de batom rosa Todo mundo se inspira, ela é toda pomposa No Twitter ela arrasa, o Snap é sensação E seus comentários... Tá chegando na correria Tá bonito, só alegria Pra fazer arte, fazer folia Pra fazer parte do dia a dia E tá na moda, essa zoeira Vem com a gente, pra brincadeira Pra ser feliz, o tempo todo Pra ser criança, a vida inteira E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem E vem que vem, vem, vem Vem com a gente, vem Vem com a gente, vem, vem Vem com a gente, vem, vem Vem com a gente, vem No happy day No happy day No happy day When Jesus lost When Jesus lost When Jesus lost Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus comes When Jesus comes When Jesus comes Oh, happy day Oh, happy day He took me high To all I am brave Oh, happy day 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 O que é isso? Filha linda, hoje vou te contar Chegou a hora de te aconselhar O mundo lá fora é um pouco diferente Não tenhas medo, siga sempre em frente Muitos desafios vão aparecer Estarei contigo e você vai vencer Vai vencer Quando o medo ou a tristeza te pegar Abra um sorriso, basta forse se lembrar Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Siga seu sonho e não pense em desistir Não se limite e você vai conseguir Essa é a maior lição da sua vida Tudo acontece quando você acredita Filha linda 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 Estarei contigo e você vai vencer, vai vencer Quando medo, uma tristeza te pegar Abre um sorriso, basta você se lembrar Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Siga sem sonho e não pense em desistir Não sei limite e você vai conseguir E essa é a maior lição da sua vida Tudo acontece quando você acredita Quando você acredita Quando você acredita Filha linda Como você acredita Meus pensamentos tomam formas Eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de vardaz Cantando para a majestade Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de vardaz Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Encontrei você Joia rara, preciosa Sua ternura me encantava Que bom te ver Meu coração perguntava É princesa, é uma fada Ela é um anjo que caiu aqui Pode vir comigo que eu canto pra ti Laia, laia Carinha de anjo me faz sonhar Laia, laia Carinha de anjo vem me encantar Encontrei você Joia rara, preciosa Sua ternura me encantava Que bom te ver Que bom te ver Meu coração perguntava É princesa, é uma fada Ela é um anjo que caiu aqui Pode vir comigo que eu canto pra ti Laia, laia Carinha de anjo me faz sonhar Laia, laia Carinha de anjo vem me encantar Laia, laia Carinha de anjo me faz sonhar Laia, laia Carinha de anjo vem me encantar Doce menina que planta o amor Sua alegria me iluminou Sua alegria me iluminou Laia, laia Laia, laia Carinha de anjo vem me encantar Laia, laia Carinha de anjo me faz sonhar Laia, laia Carinha de anjo vem me encantar Laia, laia Carinha de anjo vem me encantar Laia, laia Carinha de anjo vem me encantar Saber que a gente mora na mesma cidade E você desconhece a realidade do meu coração Não sabe se é sim ou não Maldade, tá me sobrando amor, mas me falta coragem Ah, se você tivesse a sensibilidade de me perceber Sem eu precisar dizer Enquanto isso eu fecho os olhos pra imaginar Eu te abraçando forte pra nunca mais te soltar Criando cenas da gente se amando Eu sigo sonhando Enquanto a nossa hora não chegar eu vou estar Colecionando cada sentimento pra te dar Você não faz ideia do que eu sinto Mas enquanto isso Você é o meu segredo Maldade, tá me sobrando amor, mas me falta coragem Mas se você tivesse a sensibilidade de me perceber Sem eu precisar dizer Enquanto isso eu fecho os olhos pra imaginar Eu te abraçando forte pra nunca mais te soltar Criando cenas da gente se amando Criando cenas da gente se amando Eu sigo sonhando Enquanto isso Enquanto a nossa hora não chegar Eu vou estar colecionando cada sentimento pra te dar Você não faz ideia do que eu sinto Mas enquanto isso Você é o meu segredo Você é o meu segredo Felicidade é você assim Tão perto de mim Tão perto de mim Tão perto de mim Tão perto de mim Felicidade é você assim Me dizendo sim Me dizendo sim Saudade é você de longe Eu dizendo onde Eu dizendo onde Saudade é o sal que arde no mar dos meus olhos Se você se esconde O mais completo dicionário do amor Foi você que me ensinou O mais completo dicionário do amor Foi você que me ensinou Tristeza é aquela coitada Fica apavorada sempre que te vê Delicadeza é tua pele Pela minha pele Pela tua pele Eu vou me perder Beleza é o teu jeitinho Manso, ligeirinho Manso, ligeirinho Beleza é tua natureza Correnteza que me leva Eu vou devagarinho O mais completo dicionário do amor Foi você que me ensinou O mais completo dicionário do amor Foi ele que me ensinou Ciúme foi também você que me fez sentir medo de perder Perfume é o teu prazer Pare tudo agora e vem me enlouquecer O mais completo dicionário do amor Foi você que me ensinou O mais completo dicionário do amor Foi você que me ensinou Desejo é o teu decote É a minha sorte É a minha sorte Molejo é o teu carinha do amor Cafuna Denguinho Beijo no cangote O mais completo dicionário do amor Foi ele que me ensinou O mais completo dicionário do amor Foi você que me ensinou Foi ele que me ensinou Foi você que me ensinou É, vamos começar É quando a noite cai Que me vem a lembrança Eu era tão criança e tudo não passava De uma brincadeira Mas o tempo passou E a maturidade Traz marcas no meu rosto Me enchi de gosto Eu vivo bem demais A vida é muito bela Não é todo mundo que consegue ver É a simplicidade que mostra a beleza Do saber viver O tempo vai passando Mostra que aqui dentro é que eu encontro a paz Adeus, peço só saúde Porque o resto a gente corre atrás Adeus, peço só saúde Porque o resto a gente corre atrás